Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão ouvir essa mensagem. O meu nome é Carlos Batalha, sou proprietário da Mais Brasil Tour. E hoje eu estou tendo o prazer imensurável de estar visitando mais uma vez, desde 2015, a nossa agência prioriza o passeio ao Museu de Sião. E dessa vez, viemos com o líder de Santa Catarina, da Igreja CI, o Bispo Fernando Francelino, ao qual eu vou passar a palavra para ele dar as boas-vindas ao museu, que é a primeira vez que vem, e também falar alguma coisa a respeito do que ele viu. Para mim, uma experiência emocionante, e eu tenho certeza que será inesquecível, de conhecer um pouco mais sobre a história de pessoas que creem na promessa que Deus fez a Abraão, e oram pela paz de Jerusalém e pelo povo ter o direito de viver na sua terra aquilo que Deus lhes prometeu. Então, podemos ter essa experiência aqui e eu aconselho, encorajo, todos vocês que estão nos assistindo, de virem um dia aqui e se emocionarem com a verdade. Nada se pode contra a verdade. Obrigado. Obrigado.